Olá, eu sou o Renato Riani, educador de fotografia da Fábrica de Cultura Parque Belém, e hoje vamos a mais uma videoaula. Nessa videoaula vamos falar sobre um dos maiores diretores de cinema da história. Na verdade, a gente vai falar de dois, dividiremos então em duas aulas, um deles é o Stanley Kubrick e o outro é o Wes Anderson. A gente vai tentar traçar um paralelo entre eles, um paralelo não, a gente vai fazer alguns comparativos, eles trabalham duas técnicas muito parecidas, mas que não são iguais, e eles são grandes mestres dessas duas técnicas, cada um com sua particularidade. Vamos falar um pouquinho sobre a carreira deles, bem de leve, os seus principais filmes, e apresentar essas regras que os dois têm em comum de forma similar. Então vamos primeiro ao grande mestre Stanley Kubrick. Stanley Kubrick Stanley Kubrick nasceu lá em 1928, no Bronx, em Nova York, e apesar de ter dirigido apenas 13 longa-metragens, em seus 70 anos de vida, foi o suficiente para conquistar o público e a crítica. Curiosamente, também foram 13 as indicações ao Oscar, e sua única vitória não foi como diretor ou roteirista, mas pelos efeitos especiais em 2001, O Modicéia é no Espaço. O filme 2001, O Modicéia é no Espaço, é um chamado deleite visual, para quem gosta de cinema. Kubrick era dono de um preciosismo quase doentio. Começou sua carreira com 17 anos como fotógrafo da revista Look, e teve algum sucesso como fotógrafo. Aliás, muitos dos grandes diretores de cinema, em algum momento, tiveram contato com fotografia, que a gente tem aí a direção de cinema e a direção de fotografia, que são os dois aliados na construção de um filme. Então, ele também teve aí um contato com fotografia, tendo trabalhado como fotógrafo nessa revista Look. Entre seus sucessos estão O Grande Golpe, de 56, e em 57 fez Glória Feita de Sangue, que era um estudo sobre a insanidade da guerra, que se tornou uma obra-prima incontestável. É um filme extremamente denso. Em 60, seria a vez de dirigir um épico, Spartacus. Em 62, dirigiu Lolita, seu primeiro trabalho fora dos Estados Unidos. Ele acabou saindo dos Estados Unidos e indo morar na Inglaterra. Dois anos depois, Doutor Fantástico. E em 68, que nasce a sua grande obra-prima, o marco do cinema moderno, 2001, O Modicéia no Espaço, seguido também pelo polêmico e violento Laranja Mecânica, dois filmes aí extremamente importantes na história do cinema. Em 80, lança mais um de seus grandes filmes, O Iluminado. Filme de terror, onde um homem consegue um emprego para tomar conta de um hotel, que fica desativado no inverno. Leva para lá sua mulher e seu filho. Enquanto a criança tem poderes premonitórios, ele começa a enlouquecer gradativamente ao ser assombrado por forças malignas. Kubrick, que era um cara extremamente técnico, num preciosismo mesmo, expôs um total de 390 mil metros de película, de filme, mais da metade da distância entre o Rio de Janeiro e São Paulo, para um filme de 142 minutos. Minutos, de duração. Que normalmente era de 2.800 metros. Ou seja, uma média de 102 takes para cada plano do filme. Enquanto a média normal é de 10 takes para cada plano. Ele era extremamente perfeccionista. Não ficou do jeito que ele queria, refaz. Não ficou, refaz. Não ficou, refaz. Até ficar exatamente do jeito que ele queria. Não importava se isso tivesse que ser refilmado e refilmado centenas de vezes. Em 86, seria a vez de focar a Guerra do Vietnã, em Nascido para Matar. Mas sua preocupação com a perfeição o prejudicou, pois enquanto tentava fazer um filme bastante realista, Oliver Stone lançava, um ano antes, o semelhante Platon, que fez bastante sucesso no cinema. Em 99, ele concluiria, após três anos, seu último filme, de olhos bem fechados. E logo depois da conclusão desse filme, ele viria a falecer. Esses são os principais filmes de Kubrick. Mas eu vou falar um pouquinho sobre uma forma de enquadramento que ele utilizava bastante em seus filmes. Ele trabalhava muito com ponto de fuga. Ponto de fuga é uma regra bem básica e necessária de se entender, tanto para quem vai trabalhar com desenho, quanto para quem vai trabalhar com fotografia. Que é a gente perceber para onde as linhas estão sendo orientadas na minha imagem. Todas as linhas devem ir para esse mesmo ponto de fuga. Ele utilizava esse ponto de fuga central, que era um ponto de perspectiva. Temos aqui dois exemplos, então, no desenho e na fotografia. Isso acontece por quê? Na realidade, quando estamos enxergando o mundo, nós enxergamos em três dimensões, que é largura, altura e profundidade. Tanto o desenho quanto a fotografia não tem três dimensões. Ela tem apenas duas, que é largura e altura. Então, para dar a sensação de profundidade, a gente se utiliza do ponto de fuga, como referência na criação da nossa imagem. Então, tendo aí esse ponto de fuga como referência, a gente vai ver um videozinho, onde mostra vários takes de vários filmes diferentes do Kubrick, e como ele era um mestre nesse ponto de fuga, esse ponto único de perspectiva. Então, vamos lá. E aí 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 Esse foi o videozinho onde mostra a maestria do Kubrick. Eu indico a todos assistirem os filmes do Kubrick, não só os filmes dele, mas do seu grande rival, que era o Tarkovsky, que também se utilizava de uma estética muito parecida e também extremamente perfeccionista. E são filmes excelentes. Espero que vocês tenham gostado de perceber essa perspectiva do Kubrick na hora dos seus enquadramentos.